O dia é mau! Ele é o que pega geral! Ha! Várias donadinhas no contatinho do pai! Várias donadinhas no contatinho do pai! Várias donadinhas no contatinho do pai! O mestre achou esse marrom e foi tomar. Quem conectou já me ouvindo, mano? Pode quitar a partida pra dar aquela moral pra mim? Pode? Eu sei que vocês estão me ouvindo. Quita pra dar aquela moral pra nós. Quita! Quita, meu parceiro, pra dar aquela moralzinha pra nós. Faz o seu nome. A história e subida de divisão. Tens de mal! Estava no jogo aparente, tá bom? A equipa só tem uma oportunidade. Os adeptos dão o seu melhor para criar uma... Tens de mal! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Rapaz! Isso não tem o check. Tens de mal! 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, vai sair gol não? Ah, doido Vamos lá, dá uma olhada aí Vai cair aí Oh, qual foi, pô? Que aonde foi falta isso aí, mano? Você clipou os lances da falta aí, né, Oliveira? Os dois lances, né? Você clipou, né? Pra você ver como é que é o vagabundo do jogo Ah, Xerxec, eu vou chamar de Xerxec Eu vou chamar de Xerxec Tá de brincadeira, hein, Xerxec Tá de brincadeira, hein Aí a palhaçada, hein, Xerxec Porra Vou olhar o replay depois e vou analisar Percebeu-se o excesso de confiança E conseguiu voltar a estabelecer o impacto Ele tira os olhos da baliza desde o primeiro instante Vai rematar Sai o remato Procura espaço nas costas da defesa Aqui tem Drogba Aqui tem Drogba Aqui tem Drogba Tá buzinando aí, hein E passam de novo pra frente E já sentem o sabor da conquista Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma Pressing alto A equipa estava toda preparada Para fazer uma transição rápida Assim que roubasse a bola Depois o contra-ataque Apareceu de forma quase automática Sem ângulo, sem nada Toma Drogba neles Cabeceira da cama Não vem Ai, caralho, rouba Isso Boa Ai, caralho Eu cortei E se eu não tenho o cheque? Hã? E se eu não tenho o cheque agora? E se eu não tenho o cheque agora? Drogba! Tá perto, hein Tá perto, hein Didier brabo, hein Didier é mau Ele é o que pega geral Ele é o que toma geral Vai as donadinhas no contatinho do pai 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 O Didier é mau Ele que pega geral Ele quitou Quitou não, hein? Quitou não, hein? Eu só digo uma coisa Se eu tomar mais dois gols Mete cinco zagueiros E tô nem aí Galera, falta trinta likes pra não bater seiscentos, hein? É isso Afasta O mestre vai brigar lá dentro O Drogba ganhou E tocou mal pra caralho Pira a bola É agora Pode deixar Contra-ataque Didier Recebe mais uma Toca o Didier Trindy Pavel na Edved Ah, caralho Eu fiquei demorando demais ali no meio-campo Essa premoração eu nunca vi Eu não fiz é nada Só a premoração normal, mano Primeira parte Nenhuma equipa conseguiu dominar a outra Um futebol muito solto Está a ser um grande jogo Muitos golos nesta partida Mas já são três a separarem as duas equipas O árbitro ordena o início da segunda parte Tembele Pode escala Recuperação de bola muito rápida Tem tudo para lançar o contra-ataque Messi A precisão é o elemento mais importante Ah, bom Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa Mas quando não há precisão Tudo isto se perde Cristiano Ronaldo com a bola Aproveita o planco Joga para a área A contra-ataque saiu rápido Mas foi uma promessa de golo Que acabou por não se concretizar Passa muito perigoso Passa muito perigoso Kaká Kaká Procuram criar desequilíbrios Como passos curtos Nesved Cruza Volta É um remata de cabeça E já recuperaram a posse de bola Tem espaço para a remata de Aká Boa Boa Já falta Falta claríssima Falta claríssima Guerreiro, hein Agora ele tá aqui, pô Agora ele que topo É Nem é tão guerreiro assim, não Vocês acharam, né? Vocês acharam, né? Pode falar a verdade Vocês acharam que eu Só porque eu perdi duas seguidas Logo as duas primeiras Acharam que eu não ia subir, né? Pode falar a verdade Vocês acharam, não? Acharam que eu não ia subir Só porque eu perdi as duas primeiras, mano? Pode falar a verdade Ai, paramos que eu perdi as duas primeiras Eu não ia subir, não Vocês acharam, né? Vocês acharam, senhora mais